Estamos aqui na Hungria, indo para o final de semana, uma pista muito difícil, uma pista bem ondulada, uma pista como uma pista de kart mesmo para o carro de Fórmula 1, as curvas são longas e sobe e desce bastante e com certeza vai ser muito importante classificar bem aqui porque é uma pista que se aproxima máximo das pistas de rua entre qualquer outra pista do calendário, então vai ser difícil ultrapassar com certeza, então vai ser importante realmente classificar bem e não só isso também, uma das grandes dificuldades da pista é manejar os pneus porque a temperatura normalmente é alta, as curvas são longas e onduladas e o carro tem que estar muito bem equilibrado para fazer uma boa estratégia na corrida, senão você não fica para trás de qualquer jeito, mas com certeza a prioridade vai ser classificar bem e é uma pista que eu tenho boa experiência, tive dois pódios aqui na GP2 em 2008 e acho que levando a experiência em conta, talvez tenha um final de semana bom e seria muito bom poder terminar bem entre os dez primeiros, fazer uma classificação boa e depois terminar bem entre os dez primeiros para poder entrar de férias com uma boa cabeça, com tranquilidade e voltar preparado para a SPA. Valeu!